Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT do Itaú. IT Cartão de Crédito Sem Anuidade e agora novidade na conta do IT é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu o America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Eluna King Diners Club e por último, eu adquiri o TudoAzul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, no Cialmeda, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o IT traz mais uma novidade para a sua conta digital. Além de você ter o cartão da conta, que não tem anuidade nenhuma, o cartão de crédito, que também não tem anuidade nenhuma, versão Platinum, sem anuidade, você tem agora os investimentos na conta do IT. O dinheiro parado na conta corrente vai render 100% do CDI. Vamos à nota que o IT mandou para o nosso canal. Veja! IT Itaú anuncia rendimento automático no aplicativo. A partir de setembro, todos os clientes terão seu saldo atualizado diariamente com rendimento proporcionais ao valor em conta. São Paulo, 24 de agosto de 2021. O IT Conta Digital e Gratuita do Itaú Unibanco lançará na segunda quinzena de setembro sua nova funcionalidade de rendimento automático para todos os clientes. Diariamente, o saldo será atualizado com valor equivalente a 100% do CDI, proporcionalmente ao total disponível na conta, o que significa um rendimento superior à da poupança. A funcionalidade já está em teste durante fase piloto com clientes selecionados. Na home do aplicativo, haverá uma nova área dedicada a investimentos, onde o cliente poderá acompanhar quanto o dinheiro rendeu no mês vigente e nos anteriores. Além disso, o IT terá comunicações informativas para deixar claro aos clientes quanto rendimento ele poderá ter com diferentes quantias que ele tiver em seu saldo. Nosso propósito sempre foi de ajudar os clientes a prosperar. Diante disso, entendemos ser um momento de auxiliá-los não só nas necessidades essenciais do dia a dia, mas também na construção de um futuro mais tranquilo financeiramente falando. O rendimento do aplicativo foi um pedido dos nossos próprios clientes e chegou a hora de darmos mais este passo com o lançamento de uma funcionalidade que tornará nossa prateleira de produtos e serviços ainda mais completa, afirma Araújo, diretor do IT Itaú. O IT encerrou o primeiro semestre de 2021 com um total de 7,8 milhões de clientes. Apenas no segundo trimestre do ano foram mais de 2,7 milhões de novas contas abertas junto ao aplicativo IT. Bem gente, vamos dar uma olhadinha então no super app do IT. Veja, conforme vocês estão vendo, este é o aplicativo do IT. Esta é a interface que você abre o aplicativo e encontra desta forma. Você tem aí as opções do IT em ver todos os saldos de todas as suas contas com o ITAú. Então caso eu clique em ver todas, vai aparecer a guard e vai mostrar aqui todos os relacionamentos que eu tenho com o banco. Então vocês podem ver que eu tenho o IT, eu tenho o ITAú, ITAú, ITAú e mais duas contas. Quando eu abro então a interface, eu vejo aqui conta corrente, conta corrente, conta corrente, conta corrente, conta IT, conta corrente. E aí, aqui tem conta Uniclass, conta varejo, conta essencial e conta ITAú personalité. Eu posso fazer PIX, eu posso pedir o cartão de crédito do IT, eu posso pagar e transferir, eu posso receber e cobrar, eu posso colocar dinheiro, cartão da conta, eu posso solicitar o cartão da conta, que é este cartão na tela do vídeo, que você não vai pagar nada por ele. Gerenciar os cartões, recarregar o celular e saque digital. Se eu clicar em cartão da conta, eu vou ver aí o cartão virtual e o cartão físico. Lembrando que o cartão do IT, ele vem com essa tecnologia contactless por aproximação do Visa Platinum. E é escrito aqui em Braille também, onde as pessoas que têm deficiência visual poderá ter acesso também ao que está escrito aqui junto ao Visa Platinum do IT. Bem interessante. O cartão do IT, ele não vem com número e tampouco com código de segurança e validade, pois as informações deste cartão encontram-se no super app do IT. Então, você está vendo que o cartão não tem código de segurança, não tem validade, tampouco o número do cartão. Então, o cartão tem maior segurança também na sua conta digital do IT. E caso o cliente queira ver o número do cartão, basta ele acessar o aplicativo e gerar o número do cartão, código de segurança e validade. Se ele quiser comprar virtual com maior segurança, também pode através do cartão virtual do IT. Se ele receber o cartão de crédito do IT, também tem as possibilidades aí junto ao Italkar IT, tá certo? Clicando em menu, eu tenho acesso aos meus dados, gerenciar cartões, minhas preferências, limites e taxas. Vamos clicar então em limites e taxas. Pagamento com o IT, gratuito, não paga nada. Recebimento com o IT, também é grátis. Um saque, grátis por mês. E o restante custa R$ 6,90 por saque, tá certo? Limite disponível para pagamento, R$ 3.000 por dia. Disponível R$ 3.000 e eu utilizei zero. Saldo IT zero, total de R$ 3.000. Cartões Itaú, eu posso cadastrar R$ 1.000 por mês. E outros cartões, eu posso pagar R$ 500, tá certo? E limite disponível de boleto, dois boletos também por dia, tá certo? E a soma dos boletos geradas no mês, são limitados a R$ 20.000. Limite disponível para saque diário no cartão, R$ 2.000. Disponível R$ 2.000, porque eu não usei nada. Limite de retirada utilizado para a mesma titularidade, R$ 5.000. Limite de saque de R$ 2.000, compõe o limite de retirada de R$ 5.000 por dia. E cadastrar os cartões, você pode também na conta IT, entre muitas outras opções que você pode fazer aqui com o IT. Gente, tá aí a novidade do IT, onde você pode solicitar o cartão Visa Platinum sem anuidade. O cartão da conta Platinum sem anuidade. O IT vai disponibilizar para vocês, então. Já está em teste beta para alguns clientes. O rendimento parado na conta corrente, rendendo 100% do IT, que é mais que a poupança. Lembrando que o IT já ultrapassou 7,8 milhões de clientes até a data da divulgação desta nota. E já no segundo trimestre do ano, o IT já ultrapassou 2,7 milhões de novas aberturas de contas. IT. IT é do Itaú. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Matheus Santos, um grande abraço. Francisco de Assis, um grande abraço. Flávio Maslon, um grande abraço. Rê Lima, um grande abraço. Felipe Silveira, um grande abraço. Marcelo Davidson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.